Olá, você está no Festas e Eventos TV e hoje eu vou conversar com o Dr. Estevam Molica do Estúdio Oral para saber dele quais são as últimas tendências nesta área. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Vamos falar sobre lentes de contato dental e de mock-up. A tendência é você ficar com um sorriso mais harmonioso e elevar a sua autoestima. Isso é muito bom. Nós temos um depoimento que a gente vai ver agora, até para você poder entender um pouco melhor sobre isso. Acredito que o sorriso em qualquer situação e profissão é o nosso cartão de visita. Na minha profissão, então, é essencial. Sou modelo e para poder fazer fotos para campanhas que precisam estar sorrindo, preciso estar com meus dentes brancos e alinhados. Foi por esse motivo que procurei o Dr. Estevam para colocar essas lentes de contato dental. E o resultado foi além do esperado. Todas as pessoas me identificam por causa do meu sorriso. Hoje, me sinto mais feliz. E se soubesse que o resultado seria este, eu teria feito isso antes. Agora, eu fiquei um pouco curioso e gostaria de saber um pouco mais, acho que as pessoas de casa também gostariam de saber, o que são lentes de contato? Zé, algum tempo atrás eu falei no seu programa sobre facetas de porcelana e laminados, cerâmicos. A lente de contato dental é da mesma família. Na verdade, hoje, é o que tem mais de novo na odontologia, são as lentes de contato dental, porque elas são finas camadas de porcelana, chega a 0,2 milímetros, com uma dureza muito grande, faz com que a gente possa transformar esse sorriso do cliente sem ter um desgaste. Na verdade, as pessoas, quando só existiam as facetas de porcelana, ficavam meio receosos por causa do desgaste, que também é muito pequeno. Nesse caso, não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. E todas as pessoas podem usar isso? Tem a indicação mais precisa. As indicações mais precisas são assim, as pessoas que têm o lábio mais baixo e que querem aparecer um pouquinho os dentes, aumentar a linha do sorriso dental, a linha do sorriso é onde você dá o sorriso e a comissura labial aparece. De um lado ao outro é a linha do sorriso. As pessoas querem aumentar essa linha do sorriso, deixar os dentes mais claros, menos tortos, quase que as mesmas indicações das facetas de porcelana. É isso que você está falando, a parte estética, mas como você falou lá no começo, aumentando a autoestima e deixando a pessoa mais feliz, né? Esse tratamento estético faz com que as pessoas possam, no trabalho, em casa, elevar essa autoestima, o que é muito interessante e importante hoje, a gente vive estressado no dia a dia, né, Zé? Eu acho muito bacana. Com certeza o sorriso resolve muitas coisas. Mas vamos falar um pouquinho sobre as facetas. Elas não se usam mais, então? As facetas de porcelana? Tem as suas indicações. Veja só. Antes, a lâmina de porcelana tinha que ser um pouquinho mais grossa, porque as porcelanas eram mais moles, mais friáveis. Hoje, com essa nova técnica de lente de contato, as porcelanas Imex, elas são mais duras e finas. Mas as facetas de porcelana, hoje, se tiver que ter, porque tem caso que precisa ter o desgaste. Certo. As pessoas têm um dente um pouquinho proeminente, mais pra fora. Se você coloca, mesmo que seja dois milímetros... Mas é tão mínimo também esse desgaste, né? É mínimo. Agora é menos ainda, porque a gente pode fazer as facetas com uma espessura mais fina. Eu tenho o desgaste, agora é muito menor. Entendi. Então, pra cada caso, você vai ver qual que vai ficar melhor pra cada situação e vai estar usando o produto ideal. É isso? Exatamente. A forma de colocação é a mesma das facetas. São colocadas na parte frontal dos dentes. São cimentadas, uma a uma. Você passa a ferramental normalmente. Leva a vida normal. 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 Doutor Estevam, a gente vai pra um pequeno intervalo e voltamos logo a seguir. E voltando ao nosso pequeno intervalo, quero fazer uma pergunta pro senhor, que lá no começo da nossa entrevista, você falou sobre mockups. O que são isso? Desde o início da nossa jornada com odontologia estética, as pessoas chegam no estúdio e querem que a gente faça uma simulação de como vai ficar o sorriso. A gente sempre fazia isso através de computação e não ficava muito preciso. Às vezes a gente pegava uma foto do cliente, colocava em computação, mexia nela em computação e não ficava muito bacana. O mockup é uma simulação que você faz na própria arcada do cliente. A gente molda, manda pro técnico e ele faz uma simulação de como vai ficar o trabalho. E eu coloco essa simulação, esse provisório, esses provisórios na boca do cliente e o cliente pode ficar dias com ele. Tipo um test drive, assim. Exato. Ele vai usar, gostei, não gostei, arruma aqui, arruma ali. Exatamente isso. Depois de alguns dias ele falando, olha Estevão, eu quero o dente maior, eu quero o dente um pouquinho mais claro. A gente fotografa ele com esse novo sorriso e com esse mockup, tira uma moldagem. Eu estudo com o protético essas modificações e as facetas, ou facetas ou as lentes de contato saem idênticas ao que a gente já programou. E doutor Estevão, falando um pouco sobre o depoimento do Alessandro no começo do programa, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse caso. O caso do Alexandre foi muito difícil de executar, porque ele é um garoto jovem e já tinha uma dentição bonita e ele precisava que a gente colocasse isso melhor ainda. Fizemos alguns testes fotográficos para ver quais as imperfeições dos dentes dele. Constatamos que ele tinha um sorriso lateral gengival, quando ele sorria parecia muita gengiva. A doutora Adriana Abrão fez uma plástica na gengiva dele para aumentar esses dentes um pouco. O nosso técnico em laboratório executou o mockup, ele ficou com o mockup alguns dias. Ah, ele fez o uso? Ele fez o uso do mockup para a gente ver se ele estava feliz, se o lábio, o caimento do lábio tinha ficado bom. Ele aprovou e aí eu fiz a parte clínica moldagem e na verdade são duas sessões precisas. O cliente vai ao seu consultório, se ele não quiser fazer o mockup são duas sessões. Molda, cinco dias úteis depois estão com todas as lâminas, todas as lentes de contato prontas para ser mockup. São duas sessões grandes que já terminam o caso. Agora uma coisa que eu notei entre o mockup e o final do trabalho, não tem muita diferença não, porque o mockup já é quase perfeito. A intenção é essa, é você quase não notar diferença nenhuma. No caso do Alexandre que está sendo mostrado, modificamos um pouco a cor. O formato ficou idêntico ao do mockup e clareamos um pouco mais as lentes de contato porque ele queria que ficasse mais claro. Que bacana, então essas são as novas tendências na área de odontologia. Exatamente, que bom. E o que mais as pessoas que estão em casa podem encontrar no estúdio oral? Eu sei que aqui tem muitas coisas boas e coisas de ponta, mas o que mais eu posso vir aqui usar da tua experiência e do teu trabalho? O estúdio oral hoje, a gente conta com especialistas em todas as áreas da odontologia. Então se você vier ao estúdio oral para um tratamento, você vai encontrar todos. Clareamento, dental, a laser, o zoom, que já falamos uma vez também, que é um aparelho que a gente trouxe dos Estados Unidos que faz o clareamento em uma sessão apenas. Em uma sessão? É, em uma sessão bem bacana. Estamos aqui para sair bem bem.